Bordini, você comentou na sua palestra que o Orkut vem sendo usado para vender vírus e propagar como se faz ataques. Como que está isso? Os atacantes estão usando o Orkut para essa finalidade agora? Sim, os atacantes têm utilizado uma série de ferramentas que estão ficando obsoletas ou esquecidas no mundo cibernético. Hoje em dia todo mundo fala de Twitter, de Facebook, mas existe uma série de outras tecnologias ainda ativas e que são utilizadas pelos crimes eletrônicos. Então, desde ferramentas da época de 1994, 1995, como canais, IRCs, fóruns, listas de discussões, até o Orkut, que ainda é ativo e no caso do cenário brasileiro é muito ativo para a parte de crime eletrônico e troca de informações de cartões de crédito e fraudes financeiras como um todo. Até o serviço de criação de malware como serviço, ou seja, hoje você não sabe programar, mas você consegue comprar um malware pronto para fazer esse tipo de fraude para qualquer instituição financeira ou qualquer empresa do mercado hoje, como uma prestação de serviço qualquer. E a gente já vê esse tipo de caso das pessoas comprando isso, colocar, como que estão os ataques a ATMs por meio desses malwares? Hoje os malwares específicos para ATMs, eles não são tão comercializados abertamente, isso tem uma comunidade um pouco mais restrita, mas ainda assim existe uma série de malwares sendo criados por essa finalidade e aí envolve desde pessoas com conhecimento da tecnologia, conhecimento interno da solução para que isso funcione nesse tipo de dispositivo. Essa é uma tendência aqui no Brasil, até porque a explosão de um caixa eletrônico, os mecanismos de defesa físico de um ATM tem melhorado. E aí a técnica é para o lado mais fraco, que é a questão de software que ainda tem uma série de fragilidades. Mas isso ainda é bem comercializado aqui no Brasil e mundialmente falando também. Para onde os ataques a ATMs e a bancos evoluem? Como eles estão ficando mais sofisticados a cada dia? Antigamente os ataques a ATMs basicamente eles eram para ejetar as gavetas de dinheiro. Hoje em dia eles são evoluídos do tipo de capturar os dados de todos os correntistas que utilizam o ATM, então capturando os dados do cartão de crédito, a senha e automaticamente enviando isso remotamente para o fraudador, que está fazendo a fraude praticamente em tempo real. Então hoje uma frente falsa de ATM, por exemplo, manda as informações de cartão de crédito ou débito e a senha de um correntista via SMS para o fraudador. Na mesma hora ele consegue utilizar esses dados para uma compra online no site ou fazer um novo cartão de débito naquele momento e já utilizar em algum estabelecimento que está participando do processo todo de fraude, lavando esse dinheiro como um todo. Então a gente tem esse tipo de fragilidade e tendência para esse tipo de caminho.